14 anos de Banco BNI significam o dobro de ganhos para si. É assim que queremos ajudar num ano que foi um desafio para todos. Um ano que nos separou, mas que a tecnologia uniu. Um ano que nos fez superar barreiras e criar oportunidades. A todos os nossos clientes, que dia após dia, se superam e acreditam connosco num futuro melhor, a nossa prenda chega em dobro, através do depósito a prazo, com uma taxa crescente até os 28%. Boas festas. Banco BNI. Paixão pelo futuro.